O Cleomar sempre passa a pé com o filho no trecho da Avenida Francisco A de Oliveira, que fica sobre esse córrego. E olha quanto perigo. O trânsito é intenso aqui, né? Então assim, não tem como caminhar no asfalto mesmo. E outra, aqui não existe ponte, só existe algumas manilhas com aterro, que já está cedendo com as chuvas que ocorrem todo ano. Não se pode chamar isso de ponte. É um asfalto que foi colocado sobre manilhas, por onde passam as águas que vêm do Ribeirão Anicuns. Fica no Parque Industrial João Brás, no final da Avenida Leste-Oeste. Dos dois lados, não tem uma calçada ou proteção. E várias tampas de bocas de lobo estão arrancadas. E ainda, todo ano quando chove, o lugar fica desse jeito, como mostra o vídeo que os moradores gravaram. Bom, a gente viu um ônibus passando. Agora, quando se trata de um carro, aí é bem pior. Foi das 22 horas até as 5 horas da manhã. Eu estava com as minhas duas filhas no carro. Nós precisamos ficar aqui até que a água baixasse. E quando eu fui passar ainda, o meu pneu estourou. Além das bocas de lobo não conseguirem mais escoar a água, outro problema que pode fazer com que tudo isso daqui desabe é esta erosão. Ela está bem pertinho do córrego e já se aproxima do asfalto. E olha só como é que está a terra, ó. Totalmente solta. Basta a gente apertar um pouquinho com o pé, a gente já vê que ela vai se soltando. Agora, nem precisa dizer mais quando a força da água chegar até esse buraco. O pedido é para que uma obra seja feita o quanto antes. O desvio por outro lugar é muito grande. Tem que passar lá pelo Vera Cruz 12 e sair lá na BR, indo para a Trindade. E é muito longa a distância, a gente já é um gasto maior, né? Um trecho da avenida, bem ali pertinho, já foi até duplicado. O que os moradores querem saber é quando eles, que estão mais perto do Conjunto Vera Cruz, terão o mesmo benefício. Mais uma vez, não lembraram de nós, só lembraram do pessoal lá do centro. Então aqui nós também pagamos imposto, nós também somos pessoas honestas, estamos aqui trabalhando, precisamos também da colaboração das pessoas que estão à frente do trabalho, da prefeitura, do governo, que se lembrem aqui do pessoal do João Bras, dos moradores. Ah, e tem mais um problema. Os moradores também denunciam que uma lavanderia do bairro está jogando esgoto com vários produtos químicos no córrego. A água cada dia está de uma cor. Só as tartarugas ainda estão sobrevivendo. Eles cobram uma fiscalização dos órgãos ambientais.